Meu filho sofreu um acidente de moto e precisamos de atendimento. Quando eu cheguei aqui eu me senti acolhida, porque me explicaram o que tinha acontecido, o que iam fazer com ele, os exames que iriam fazer. E saindo de um exame, entrando para outro, isso para mim é um conforto. Porque às vezes não é a questão do dinheiro, mas a questão que o hospital pensa no que você precisa. É uma bobagem no sentido de dizer assim, é uma palavra, mas às vezes a gente não precisa de um tratamento médico, a gente precisa de um abraço. A nova emergência do Hospital São Rafael está do tamanho da nossa dedicação. Crescemos, porque cada história que chega aqui é grande, porque nosso trabalho é acolher pessoas com nenhum abraço. Hospital São Rafael. Saúde a gente faz juntos.